Olá pessoal, meu nome é Matheus Prado, sou repórter do CNN Brasil Business e hoje a gente traz o João Teixeira, presidente da Copersucar, para falar um pouco sobre a safra, do açúcar e do etanol, como a pandemia afetou os negócios da empresa e perspectivas para o futuro. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia a todos. Então, João, vamos começar com os resultados dessa safra, que acabou há alguns meses. Me conta como foram os resultados da empresa, vocês chegaram num faturamento superior a 30 bi pela primeira vez. Me fala como que foi essa safra do ano passado e no início desse ano. Exato. Bom, se eu posso resumir do ponto de vista estrutural, a safra, ela foi uma safra do etanol. Ela foi, depois de muitos anos em que o etanol sofreu bastante, ela foi uma safra em que os preços do etanol tiveram patamares bem mais atraentes. Então, o Brasil bateu recordes e recordes de consumo de etanol. Nós comercializamos cerca de 5 bilhões de litros, sendo que 4,7 desses bilhões de litros foram para o mercado interno. Somando a nossa comercialização da nossa empresa nos Estados Unidos, a Eco Energy, que foram da ordem total de 14 bilhões de litros, a Copersucar, ela se consolida na posição da maior empresa comercializadora de etanol do mundo. Nós também tivemos um ano bastante interessante do ponto de vista do açúcar, sobretudo no final da safra com preços crescentes que permitiram a muitas das usinas fixarem preços para as próximas safras em condições atraentes, interessantes. Nós comercializamos 3,7 milhões de toneladas e, através da Alvion, nós comercializamos 10 milhões de toneladas de açúcar com 32% de participação nas exportações brasileiras. Uma outra linha muito importante de negócio da Copersucar é a logística. Então, nós tivemos um ano importante da logística com o crescimento de grãos, de exportação de grãos e nós fomos capazes de demonstrar bastante flexibilidade para adequar o nosso terminal em Santos, Sotaque, para exportar tanto açúcar quanto grãos. Então, para te dar uma ideia, nós elevamos quase 8 milhões de toneladas no terminal de Santos, sendo que 5,9 foi de açúcar e o restante 2 milhões de grãos de elevação também. Então, foi uma safra de bastante atividade para a Copersucar e eu acho que o importante destacar aqui é que essa flexibilidade que a Copersucar foi capaz de demonstrar permitiu a geração de resultados consistentes e crescentes, que é muito importante nesse ambiente, em que a gente está vivendo. Quer dizer, a Copersucar, ela gerou, como você mencionou, pela primeira vez ela bateu o faturamento de 30 bilhões de reais e do ponto de vista de geração de lucro, a gente viu uma melhora nos resultados operacionais em todas as nossas atividades de negócios, de açúcar, etanol e logística, gerando um resultado operacional de 136 milhões de reais, que é um crescimento de mais de 30%, se você exclui os efeitos extraordinários no nosso resultado. Incluindo esses efeitos extraordinários, que foram, sobretudo nesse ano, nessa safra, um ajuste contábil da nossa empresa nos Estados Unidos, a Eco Energy, o lucro líquido contábil chegou a 119 milhões de reais. Então, sobre esse aspecto, foi uma safra bastante positiva, em que a Copersucar demonstrou resultados bastante consistentes também. A participação brasileira nesses setores sempre foi importante, em termos globais. Como que a Copersucar está se posicionando nisso? Vocês veem um avanço da produção nacional nesse sentido? Eu sei que vocês têm essas empresas que atuam em outros países também. Me fala um pouco sobre a posição do Brasil nesse panorama mais global. Perfeito. O primeiro ponto a se levar em consideração aqui é que a indústria suca energética no Brasil desenvolveu, ao longo dos anos, uma flexibilidade muito grande, que é uma vantagem competitiva importantíssima para que ela possa participar desse fluxo de comércio internacional. Então, na safra passada, o que nós vimos foi, como eu mencionei, o ano do etanol. Então, as usinas concentraram muito da sua produção no que a gente chama do max etanol, o máximo possível de produção de etanol para atender a demanda crescente de etanol. E isso retirou do mercado internacional de açúcar cerca de 10 milhões de toneladas, o que é um número bastante grande, o que contribuiu, de alguma maneira, também para um bom desempenho, um melhor desempenho do preço do açúcar na safra, sobretudo no final da safra. Claro que esse cenário agora, nós estamos vivendo o contrário dele. Nós estamos vivendo um cenário em que o Brasil está produzindo muito mais açúcar, mas na safra passada ainda foi assim, foi um cenário max etanol. E a gente entende que o mercado de açúcar, ele continuará sendo um mercado atraente com um crescimento de demanda relativamente pequeno, mas ainda, sobretudo para os mercados em que a Copersucar atua, que são o Oriente Médio, África e Ásia, mercados ainda bastante interessantes. A questão do etanol, que antes estava ali no seu máximo de produção e agora se inverteu a prioridade. Durante essa crise, houve um choque de demanda pelo etanol? Me explica um pouco como que variou a atividade para vocês. Perfeito. Eu acho interessante voltar a esse contexto da flexibilidade e da resiliência que a Copersucar mostrou no final da safra, para ilustrar como é que a gente efetivamente gerenciou o cenário de pandemia. Toda a indústria, e a Copersucar não era diferente, estava se preparando para mais uma safra max etanol, lá no começo de final de fevereiro, começo de março, na medida em que os preços ainda estavam atraentes e havia uma expectativa de crescimento de demanda com o melhor desempenho da economia. Com a chegada da pandemia, nós tomamos algumas medidas muito importantes e muito rápidas e a primeira delas, e talvez a mais relevante, foi identificar que essa queda na demanda pelo etanol em função da quarentena, da redução do consumo, deveria ser compensado com uma mudança na produção das usinas de max etanol para max açúcar. Então, em duas semanas apenas, a Copersucar foi capaz, junto com as nossas usinas associadas, de se reorganizar totalmente para iniciar a safra em abril, já com uma produção muito mais voltada para o açúcar, o que permitiu, por um lado, você, no negócio de açúcar, continuar gerando caixa através, sobretudo, da exportação do açúcar bruto, em que a gente vem batendo recordes de exportação após recordes, e, no caso do etanol, uma redução importante da oferta para contrabalançar uma redução muito forte na demanda que a gente observou no mercado. Então, essa mudança de postura, essa flexibilidade que a Copersucar demonstrou é capaz de resultar em uma administração dessa crise que a gente espera em que a companhia vá sair dela ainda mais forte do que já entrou. Certo. E aí você fala desse outro ponto da balança que é o açúcar, que é o que está puxando para cima nesse momento. Exatamente. Essa questão da exportação, os parceiros comerciais são os mesmos de sempre? A Ásia aparece forte? Me fala quem está procurando o nosso produto nesse momento. Os nossos parceiros, a gente faz toda a nossa exportação através da Alvian, que é a nossa subsidiária, a nossa trading, com um foco maior, como eu mencionei, em África, em Oriente Médio e Ásia, que são mercados onde a gente viu uma maior demanda pelo açúcar por ser um carboidrato barato e a gente já viu isso em crises anteriores, uma migração para esse tipo de produto. Então, a gente continua exportando para esses mercados. A gente tem tido uma capacidade de logística também muito efetiva a despeito da crise e, como eu mencionei antes, batendo recordes aqui de elevação no nosso terminal em Santos. Então, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que toda a logística da Copersucar está operando normalmente, assim como o terminal e a de embarque para as nossas exportações. E aí, partindo para uma discussão que eu acho que vai ser protagonista nos próximos anos, pelo menos a gente espera que seja, a questão do RenovaBio. Perfeito. Qual que é a posição da empresa em relação a esse programa específico? Como que vocês enxergam a capacidade de implementação e a capacidade desse projeto ser efetivo na redução de emissão pelas empresas? Perfeito. Eu posso dizer para vocês que a Copersucar ela enxerga o RenovaBio com grande otimismo no médio prazo. A gente acredita que o RenovaBio é transformador da indústria de energia no Brasil no sentido de que nós vamos caminhar cada vez mais para uma energia testada e sustentável. Agora, o início do processo do RenovaBio é como todo mercado. ele precisa de bastante investimento de tempo, de tecnologia e de engajamento de todos os parceiros. Então, a forma como a gente vê o RenovaBio hoje é que o RenovaBio está, assim, nos 45 minutos do segundo tempo para ser efetivamente implementado. O que falta? Falta apenas a questão da tributação estar totalmente resolvida. Nós já até tivemos algumas negociações de cebios na Bolsa em volumes relativamente pequenos e em patamares de preço extremamente reduzidos, mas são mais, na nossa visão, testes para o mercado funcionar do que efetivamente indicam qualquer tipo de volume ou qualquer tipo de referência de preço. No caso da Copersucar, é importante ressaltar que as nossas 34 buzinas já estão credenciadas a emitir cebios e o credenciamento para a emissão de cebios exige uma adequação a requisitos de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente que só foram possíveis nesse curto espaço de tempo porque a Copersucar, o sistema Copersucar com as usinas sempre se preocupou muito com as questões de meio ambiente. Estava preparado, então, para esse momento de emissão dos cebios. A gente espera que esse mercado comece de alguma forma devagar, lentamente. Está em consulta pública agora uma mudança ou ajustes nas metas para esse próximo curto prazo esse ano, talvez o próximo, para adequar a indústria, o mercado a essa situação de menor demanda e pandemia. Agora, a gente acredita que o RenovaBio tem um enorme potencial de crescimento para a indústria suco-energética no Brasil e para todo o setor de bioenergia. Sobretudo porque a gente vê que a demanda não vai estar restrita, a demanda aos cebios não deve estar restrita apenas às distribuidoras de combustíveis. Nós iremos fazer um trabalho muito importante de disseminação do conhecimento do que é esse mercado de cebios no Brasil pelo mundo todo para que qualquer empresa no mundo que queira neutralizar efeitos de emissões de carbono possa usar o cebio como uma alternativa. Então, a gente vê que esse mercado ao longo do tempo tende a crescer muito com empresas que são emissoras de carbono e que precisam e estão comprometidas diante da sociedade a reduzir essas emissões comprando cebios aqui no Brasil. Isso vai tender então a dar muito mais liquidez e fazer esse mercado se desenvolver de uma forma mais rápida nos próximos anos. Então, a nossa visão é bastante otimista para o médio prazo com uma visão realista no curto prazo de que como qualquer novo mercado ele deve se desenvolver passo a passo. Então, vamos lá. Para efeitos educacionais, o que uma empresa está comprando quando ela compra uma cebio de qualquer uma das usinas da Copersucar? Quando a Copersucar emite um cebio significa que ela deixou, ela sequestrou carbono, quer dizer, ela deixou de emitir carbono que polui o ambiente e gera graves problemas na saúde pública. Então, uma empresa, quando ela compra um cebio e a gente chama de aposentar este cebio, ela contribuiu fortemente para a melhora do meio ambiente. E muitas empresas estão comprometidas, assim como a Copersucar, a cada vez mais neutralizar os seus efeitos e os impactos no meio ambiente e a compra do cebio é uma forma de você neutralizar esse impacto. Ou seja, você está deixando de emitir para que outras empresas de alguma forma continuem emitindo? Não, não. Eu acho que você está neutralizando futuras, neutralizando emissões estimulando uma indústria que é sustentável, que contribui para a melhora do meio ambiente. Eu acho que esse aqui é o ciclo virtuoso que a gente tem aqui. E essa é uma tendência que a gente nota na sociedade como um todo. As novas gerações estão vindo aí e vão demandar necessariamente energias mais limpas. E é isso que o mercado de cebios viabiliza. Certo. E aí você falou dessa questão do curto prazo que ainda existe talvez um gap da realidade do país para o que o programa tenta estabelecer. O que vocês veem nessa questão das metas? O que é atingível para os próximos anos antes desse programa ser mais consolidado? Eu acho que essa é uma discussão que tem ocorrido de uma maneira bastante irracional e agora em consulta pública eu estou certo que nós vamos chegar a metas que sejam absolutamente factíveis e estimulem o crescimento desse mercado de cebios no médio prazo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente aqui está no curto prazo construindo as condições para que a gente possa ver esse mercado se desenvolver fortemente e junto com esse mercado mais investimentos na produção de energia limpa e sustentável. Da minha parte era isso. Obrigado pelo seu tempo. e bom trabalho. Muito obrigado a você. Eu estou à disposição sempre todos aqui da Copersul. Obrigado.